O seguinte, um idoso, ele teria sido agredido e sedado durante um assalto em Passa 4. Vai. De acordo com a polícia, o caso aconteceu na casa do idoso, no bairro Pé do Morro, em Passa 4. A vítima, de 66 anos, contou que estava bebendo em casa com um dos suspeitos de 27 anos. Em determinado momento, o homem pediu para comprar mais bebida. O homem deu dinheiro e o suspeito teria voltado com outras duas pessoas. Na sequência, um dos envolvidos serviu uma bebida com coloração diferente. O idoso teria sido sedado e agredido pelos suspeitos, que exigiram mais dinheiro. Ainda, segundo a polícia, a vítima teria sido ameaçada com uma faca. Os suspeitos, segundo a polícia, fugiram com um talão de cheques, dois celulares e 600 reais. A vítima só conseguiu acionar a polícia tempos depois, pois estaria sonolenta. A APM conseguiu prender dois homens de 24 e 28 anos, que confessaram participação no crime. Com eles, a polícia apreendeu 100 reais em dinheiro. Professaram a participação e vou...